Entre os desastres, nenhum é maior do que pensar que você não tem um rival. Quando as armas são erguidas e os oponentes estão bem organizados, aquele que sofre é quem vencerá. Lao Tsun. Pai, telefone. Alô. Cara, eu chego aí em 10 minutos. Eu tenho que ir. Dismal. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E aí, tem belos equipamentos aqui. A vida é curta demais pra coisas baratas. Podia ter comprado na minha loja. Opa, foi mal. Amazon, foi fácil. Sim, claro. Nunca usou nada disso? Não. Otário, otário, otário. Ah, dá um tempo, tá? É. Tchau. 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 Parque Pântano Dismal. Trilha para Cavalgada. Saída Norte. Tiro com Arco. Saída Sul. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Parque Pântano Dismal. Parece bem emocionante, hein? Murphy, tem um lugar reservado. Certo, quatro noites até amanhã de segunda-feira. Já estiveram aqui antes? Aham. Certo, então vocês sabem que não terá álcool, nada de fogueiras. E fiquem onde vocês disseram que vão ficar. Saí, predite-se. No seu mapa. E está bem aqui. Se forem caminhar, fiquem nas trilhas vermelhas. E atento às marcas quadradas. Temos que achá-los caso algo aconteça. Garotos, isso é bastante importante. Há mais de cem mil acres de vida selvagem aqui. Já perdemos uma pessoa nessa temporada. Então fiquem perto das trilhas, por favor. Nunca encontrou um corpo? Não. É mesmo? Valeu. Valeu. O que? Valeu. 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 Vem. Valeu. Isso seria péssimo Ótimo nó, marinheiro E vamos nessa Tá vendo aquela coisa ali? Que coisa? No seu colo Tô Isso é um remo Eu tô chegando lá Certo, eu preciso que você pegue o remo Coloque na água E tente remar com ele Olha, tudo tem o seu momento Sim, aí ela fez um home run da vitória do jogo Ela estava coberta de terra do campo de softball E o time querendo comemorar Ela vem até mim e diz Pai, precisamos ir Ela estava atrasada para o balé Legal Eu deveria ter ido a algum dos jogos de tênis do William esse ano Partidas Sim, deveria ter ido Ele está melhorando É Por que a gente não vai para Las Vegas? Porque as pessoas podem achá-la em Vegas Tudo isso aqui é para não ser encontrado Certo, vamos acampar aqui essa noite e vamos avançar mais pela manhã Vamos ver Nessa área do lago Não é permitida a entrada de ninguém Mas com certeza tem alguns enormes leptócitos de tamanhos incríveis Com mais ou menos 12 quilos É difícil conseguir chegar lá Mas a pesca é ótima Deve levar mais um dia e meio para chegarmos Mais um dia e meio, né? Já deve ser tarde para sugerir umas danças em Vegas E aí? Como vai o trabalho? Está indo muito bem Eu acabei de intermediar um negócio de 8 milhões De frente para as águas, descendo o rio Uma bela de uma comissão Cara, fico louco por você receber uma grana alta Só para acertar essas negociações E eu faço as coisas acontecerem É isso que eu faço, Matt Faço as coisas acontecerem Quer tentar pescar alguma coisa? Ah, tá Tá diferente do desenho Cara, não se joga essas porcarias no mato Ah, qual é, cara? O que é que uma cerveja vai fazer? Tem muito mato por aqui É de assustar, na verdade Por que você não recolhe isso antes de irmos? Ah, tá bom Sabe Muitas pessoas dizem que a mágica é neste pântano Dizem que, na verdade, você nunca deixa o pântano Uma parte sua fica aqui Para sempre Precisa respeitar isso Eu não sei de magia do pântano nenhuma Mas você pode fazer o que quiser aqui Que ninguém vai saber Quer dizer Você poderia matar uma pessoa aqui Que ninguém ia saber Tenho assistido muito filmes de máfia, cara Não precisa esquentar essa sua cabecinha linda Essa floresta maluca vai pegá-lo Quem é você? Eu perguntei quem é você, cara Para! Você é surdo, cara? Olá, sou surdo É, ele é surdo Eu não vou pegar isso, não Você consegue ler lábios? Eu sou o Matt E esse é o Bill Desculpa Não precisa gritar Desculpa Há quanto tempo moro aqui? Três dias? Legal E não é perigoso, não? Ah, em qual trilha você está? Na trilha vermelha Deixe apenas as pegadas O quê? Hum, cara Ele está precisando de um banho Está sussurrando Gênio O cara da direita Acorde e diz Eu tive o mesmo sonho O cara do meio Acorde e diz Eu tive o mesmo sonho Eu estava esquiando Do morro abaixo Essa foi boa Droga Deveremos ter ligado Está com o seu telefone aí? Oi, amor Tá, está tudo ótimo A pescaria está ótima O quê? Eu não consigo te ouvir O quê? Ah, claro, sim Afinal de contas O Matt é o escoteiro Sim Tina Tina, eu O quê? Ti Droga Está sem sinal Nada Deixa eu tentar Ei, docinho de coco Sim Sim, o telefone dele É uma droga É, tivemos um bom dia É muito lindo aqui Parece que estamos No meio do nada Sim Aham Ah, ainda não Ah Espera aí Eu vou ver se consigo Um sinal melhor É bom ouvir sua voz Eu estou trabalhando nisso De nada Mas lhe garanto uma coisa Depois disso Ele nunca mais Será o mesmo O que foi? Nada Os rapazes deram oi Depois de uma hora Aham 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 Tchau, tchau. Tchau. Desculpa, cara. Precisei ir ao banheiro. Tudo bem aí? Eu não acredito que você está nadando nessa água imunda. Parece mate gelado. Quer saber, na época de George Washington, diziam que a água tinha propriedades de cura. Diziam que você nunca ficaria doente se bebesse e que era antimalárica. Bom, eu não estou planejando pegar malária. E mesmo se eu tivesse, eu não beberia essa porcaria. Sabe o que eu achei estranho nesse seu sonho de ontem? O pântano era um refúgio para os escravos. Fazia parte de uma estrada subterrânea. É como eu disse, a magia do pântano. Você conhece alguns que nunca partiram. Bom, vamos cair na estrada, então. Detesto interromper sua bebida, mas estamos nos aprofundando, amigo. Aprofundando. Até agora não foi nada. Isso é profundo. Ah, deixa disso. Ninguém ia conseguir viver ali. Não, é sério, cara. Esse lugar era ótimo para cortar madeira para os trilhos da ferrovia. Era como um acampamento de trabalho. Algumas estradas, madeireiras. Eu li alguma coisa sobre porcos terem escapado do acampamento. Tony Farrell ainda mora aí. Dizem que é um cara mal feito o diabo. É, que bom. Vai, vira à direita. Presta atenção, a gente tem que ir para lá. Vamos, vamos seguir por aqui. Vira à direita. Você tem certeza que esta é a direção certa? Não é desse lado. É, tem muitas árvores aqui. Isso foi ideia sua, Magela. Bem. Magela não teve que lidar com castores nogentos. Vai embora. Boa, boa. Apenas siga linha reta. Nossa, eu estou cansado. Vai com calma aí. Nossa, eu estou cansado demais. Vamos só levar o básico, depois a gente volta. Tá legal. Obrigado por fazer isso. Foi o melhor. Seja forte. Amo você. Assinado EU. Você é a Tina, tudo bem? Ela te falou alguma coisa? Não, eu... Assim a gente falou. Não sei, eu só estava querendo dizer... É que você trabalha até tarde, vai a bares. Não te vejo mais cumprindo as funções familiares. Funções familiares. É que parece que a Tina e o Will não são... Uma prioridade. Mas que droga é essa? Viu a casa que eu comprei para eles? Sim. Eles têm tudo o que querem, cara. Sim, tudo bem. Você compra coisas, mas passa algum tempo com eles? Olha só, eu tomo conta da minha família. Eu sei. Você está me passando um sermão? É a mesma coisa da lata de cerveja. Talvez você precise começar a pensar um pouco mais nos outros. Mas que droga é essa, Matt? Eu pensei que a gente tinha vindo aqui acampar, meu Deus. E aí, Bill, escuta. Tudo bem, esquece. Bom, é só que eu... Sim. É, deixa pra lá. O que é que você está lendo? Ah, sobre a Dama do Lago. Aqui em Dismo. Certo. A história conta que há muito tempo... Uma princesa indígena queria fugir com um cara com quem ela queria se casar. Mas ele não era o cara que o cacique pai dela queria que ela se casasse. Então... Era gato? Acho que sim. Tinha seios grandes? Eu não sei, cara. Eu não sei. Talvez pequenos, mas firmes. Claro. Pequenos. Bem firmes. Bastante firmes. Essa é pra você. Então... O cacique ficou sabendo. Pra não permitir que a filha o envergonhasse, ele pegou dois de seus guerreiros e mandou que a levassem para o panto e arrancassem seu coração. Está tudo bem, é tudo voodoo. Acho que se você tiver o coração de alguém, essa pessoa não machucará. Enfim, muitas pessoas dizem que quando se perderam aqui, a viram. Muito triste e linda e parece que ela brilha. Ela procura o seu amado. E dizem que se você não tiver certeza do seu coração puro, é melhor se esconder quando a vir, porque se ela ver você, poderá fazer duas coisas. Tá bom. Você ganhou. Quais as duas opções? Bom, se você for mesmo uma boa pessoa e ela gostar de você, ela vai beijá-lo. Como se fosse seu amor e depois vai mostrar a saída. Mas, se você tiver feito coisas ruins, ela vai arrancar seu coração e você nunca mais vai voltar. Cara, mas que história idiota. Não, 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 não. Matt? Ah, mas que droga. Matt! Pelo amor de Deus, Bill, eu tô aqui. Você tá me chamando por causa de outra aranha. Mas que foi isso? Você deu um belo nó, Matt. Um belo nó, Matt! Não, cara, eu... Bill? O quê? O que foi, cara? O que foi? Está cortado. O quê? Foi cortado, cara. Alguém cortou a corda. Ah, não vem com historinha, não. Só porque você fez uma porcaria de nó. Ei, aquele nó estava bom. Esse está cortado. Vai ver que ele se desfez. Olha aqui. Presta atenção. Está cortado. Então, alguém cortou a corda. Não, 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 não. Nós não voltamos para buscar o resto das coisas na noite passada. Todas as coisas importantes estavam na canoa. O mapa, o GPS, é a maior parte da comida. Meu telefone. Você pegou o seu? Pegou o seu telefone? Eu achei que a gente ia voltar para a canoa, tá? Eu deixei na maldita canoa. Eu não sabia. Eoga! Estamos perdidos. Perdidos. Ah, mas que bando de idiotas, cara. Deve ter sido uma criança. Ou foi aquela droga daquele cara surdo, Jordan. Ou sei lá o nome dele. Olha, vamos para o sul. Buscaremos uma trilha. Procure qualquer chama vermelha, como ele disse. Se conseguir, prepare o caminho de volta. Quer saber de uma coisa, não? Não. Você está falando besteira. Que se dane todos esses seus comentários sobre eu ser metido. E isso tudo que você disse da minha família. Tá legal. Escuta, Bill. Isso é diferente. Que se dane. Não é nada diferente. Eu não sou metido. Você é um nojento por ter deixado a canoa ir. Família e comprometimento. O que acha disso? Eu estou comprometido em achar um leptócio. A gente não vai voltar. A gente vai seguir em frente. Certo, Bill. Escuta. Me desculpe por tudo que eu disse antes. Tá legal? Nossa canoa se foi. Todas as coisas se foram, certo? O mapa, o GPS, meu maldito telefone. Ei, não se trata mais de ser durão. Se trata de ser esperto. Certo? Agora vamos voltar. Tá com medo do quê, menininha? E quanto ao compromisso, Matt? Você quer saber com o que eu estou comprometido? Eu estou comprometido na pesca de um medito leptócio. Para alimentar a minha família quando eu sair desse lugar abandonado por Deus. Eu estou comprometido na pesca de um medito leptócio. Eu estou acertando. Você tem sido louca. Eu estou acertando. Eu estou acertando. Eu estou acertando. O que foi isso? É disso que eu tô falando Estamos sobrevivendo na selva No meio do mato E a gente vai pegar a porcaria Do leptócio Eu vou levar um pouco pra minha família Porque eu cuido dela A gente não precisa De muita comida Vamos pescar tantos leptócios Que a gente nem vai saber o que fazer com eles Também não precisamos de canoa Andar faz bem É melhor Assim a gente evita as cobras Só você mesmo Não precisamos de uma canoa podre É, não precisamos de canoas podres Vou fazer uma oferta que ele não vai recusar Vai em frente, sabichão Fica com a minha canoa Diga olá pra minha pequena canoa Me mostra a canoa Não vai conseguir lidar com a canoa Pode me emprestar a canoa O meu carro ficou inundado Flat, cara É o flat Vamos lá Acha que estamos perto da trilha? Quem acha que cortou a corda? Talvez o Jordan Algumas crianças Eu não sei Cadê a droga da lanterna? Mas o que é isso, cara? É um porco É um porco Porcos, Farwell Eles desistem Ei, não se preocupa O que pode acontecer de pior com a gente? O que pode acontecer de pior com a gente? É um truth É um porco Vamos lá. Oh, Bill, você viu minha faca? Porque... Para mim já chega. Vamos embora agora. Vamos para o sul. Para o posto da guarda florestal. Não é desse lado. Ei, esse é o único lado, cara. Vamos agora. Você tem certeza que esta é a direção certa? Muito bem. Estamos um pouco perdidos. Por que você tinha que agir como Durão? A trilha vai para o sul. A trilha tem que ir para o sul. Vamos. 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 Amém. Tem certeza que esse é o caminho? Parece que a gente já devia ter chegado, cara. Ah, qual é? Você é o fã da natureza. Ouça o pântano, ouça tudo em volta. Tira a gente daqui, Matt. Nossa. Não, espera aí. Você não vai beber isso, vai? Olha, cara, não me importa o que o George Washington disse. Essa porcaria tá poluída. Olha isso, cara. Não, não, não. Matt, 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 Matt. Te peguei. Vem cá. Vem cá, amigão. Vem cá. Opa. Isso, isso. Vem cá, vem cá. Vem cá. Calma, calma, calma. Calma. Eu te peguei, cara. Tá tudo bem. Eu tô com você. Eu tô com você, Matt. Calma. Tá tudo bem, amigão. Eu tô aqui com você. Calma, calma. Calma. Não se preocupa. Eu tô aqui. Calma, calma, Matt. Calma. Eu tô aqui. Eu tô com você. Eu te disse pra não beber a água desse pântano. Não disse? Isso. Calma. Eu... Calma, tô aqui. Calma. Eu me sinto estranho. Desde que saímos... Fica calma. Desde que saímos do acampamento... O que foi, cara? Tá tudo bem? Tira essa droga daí! Vai, cara! Corre, cara! Vai! Anda, vai, vamos! Vamos embora, vai! Vai! Mas o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Ouviu isso? Mat, 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 Mat. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô aqui com você. Tá tudo bem, Mat. Mat, Mat. Calma. Eu tô aqui, Mat. Eu tô aqui. Calma. Shhh. Shhh. Ela... Ela é linda. Quem? Quem é linda? Ela é linda. Quem é linda? Quem? Não, não, não. Não, não. Mat. Não faz isso comigo, não, cara. Anda, não faz isso comigo, vai. Acorda, cara. Vai, acorda. Acorda, Mat. Vai, anda. Acorda, acorda, cara. Acorda. Não faz isso comigo, cara. Acorda. Acorda, cara. Não faz isso comigo. Não me deixe sozinho. Não me deixe sozinho, Mat. Acorda. Acorda, cara. Vai. Anda. Não faz isso comigo, cara! Não faz isso comigo, cara! Acorda! Acorda! Acorda, cara! Acorda, Messi! Por quê? Não desiste, Matt! Não! Por favor! Eu prometo, eu vou cuidar da síndia das crianças! Eu prometo, eu ajudo pra você, Matt! Eu juro! Eu te juro! Eu juro que eu vou cuidar deles! Eu juro! Por favor, não vai! Você não acha que eles deveriam ter ligado ontem à noite? Provavelmente não conseguiram sinal lá. Não se preocupe, eles estão bem. Contanto que Matt esteja lá, seu homem estará salvo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Me tira dessa porcaria! Mas quem é você, hein? Ei! Eu tô falando com você! Eu tô falando com você, seu porcaria! Mas que droga! Me tira daqui! Anda! Isso é só um sonho! Acorda, Bill! Acorda, Bill! Acorda! Acorda, Bill! É só um sonho! É só um sonho! Acorda! Acorda! E aí, eu tô falando com você, seu porcaria! E aí, eu tô falando com você! Eu tô falando com você, seu porcaria! Eu tô falando com você, seu porcaria! E aí, eu tô falando com você, seu porcaria! E aí, eu tô falando com você, seu porcaria! Você sabe quem eu sou? É melhor você deixar eu ir embora! Ô, seu porcaria! Ei, seu idiota! Eu tô falando com você! Seu covarde, maldito! Me desculpa! Me desculpa! Me desculpa! Perdão! E eu... Eu conheço você? Você me parece familiar. Já viu uma foto sua em algum lugar? Olha, quem quer que você seja, eu tenho certeza que a gente pode pensar em alguma coisa. Qual é o seu nome, senhor? Olha, desculpa se eu gritei com você antes, tá? Não importa o que você fez comigo. A gente pode esquecer tudo isso. Olha só, eu não vou à polícia, eu prometo. Olha, eu tenho certeza que a gente pode fazer um acordo. Não é? Você sabe que é isso que eu faço. Eu faço as coisas acontecerem. É só me dizer o que você quer que eu faça acontecer, senhor. E que tal dinheiro? Eu posso dar pra você muito, muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Hã? Gostou disso, né? 100 mil dólares. Hã? Em dinheiro. Você pode até comprar uma casa nova. É só me dizer quanto você quer. Eu te dou 150 mil dólares. Tá, eu te dou 200 mil dólares. Eu tenho muito dinheiro, senhor. Não importa, eu posso dar mais do que isso. Só me diga o quanto quer. Me diga o quanto quer. Eu faço as coisas acontecerem, senhor. É isso que eu faço. Eu faço as coisas acontecerem. Eu faço as coisas acontecerem. Eu faço as coisas acontecerem. Bill, seu pai vai ajudar. Ele é bom com essas coisas de matemática. Você pode ajudá-lo com a lição? Eu estou cansado. Pai, por favor. Filhão, foi um longo dia. Olha, eu tenho esposa e filho, senhor, e eles estão me esperando em casa. O senhor tem esposa e filho? Me mandaram dizer uma coisa a você. Me perguntou o que eu preciso. Eu preciso que vá embora. E você disse que faria qualquer coisa. Eu misturei uma coisinha, bem aqui. O gosto é bom. E vai fazer efeito em poucas horas. Como assim efeito, cara? O que é que tem aí? Algumas pessoas chamam de cicuta d'água, cicuta viçosa. Eu prefiro chamar de veneno de castor. Não tem sabor. E em poucas horas, seu coração vai simplesmente parar. Olha, não é um jeito ruim de morrer, na verdade. Como é que é? Olha, faz um favor pra mim. Se você mesmo cuidar das coisas... Isso não vai matar você. Acende isso, senhor. Você envenenou o Matt. Vocês dois nunca deveriam ter vindo à minha terra soberana. Deveriam ter ido embora. Quando eu se avisei... O quê? O que você fez? Você diz que pode fazer as coisas acontecerem. Então, faça acontecer. Me escuta. Se me deixar embora, a gente vai até o meu carro. Daí a gente vai até o banco mais próximo. Você vai comer ou não? Coloque as mãos pra trás. Não, 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 não. Estou em paz com o meu salvador. Você é um pecador. Você é um pecador. Você é um pecador. Você é um pecador. Não tem nada para se perrupar. Está vendo? Nós não existíamos antes do homem. Apenas Deus me conhece. É um pecador. 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 O que é isso? É um pecador. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Por ordens. Você é doente. Eu não sou doente. Agora, bebe, cria de satã. Vai! Vai, chega lá! Rá, rápido! Pega isso! É lá, vem lá! Tinha, por favor, Tinha, atenda. Tenho que falar com você, é sobre os rapazes. Tem alguma coisa errada, eu estou sentindo isso. Tem alguma coisa errada, eu estou sentindo. Pastor Norde, o senhor está aí? Pastor! Pastor Norde, o senhor está sentindo. 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 Não, 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 não. Não, 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 calma, calma, calma. Não, não, calma. Droga, mas, mas que droga. Não, não, calma. Vai, anda. Droga de sinal. Vai, anda logo, vai. Vai me dar algum sinal, vai. Vai logo, vai, anda. Anda logo, vai. Isso, isso. Beleza, beleza. Tina, Tina, me escuta. Você tem que me ajudar, eu tô aqui na floresta, o Matt foi morto. Tem que mandar ajuda, alguém tem que vir aqui ajudar a gente. Me desculpa, tá? Eu sinto muito, eu te amo. Eu te amo, Tina, eu te amo, eu te amo. Meu Deus. Não, haja, como se estivesse sozinho. Isso não depende de você. Eu já disse. Eu espero por ordens. eu te amo. Você viu ela? Uma garota indígena. Pensei ter sentido o cheiro de ervas quando a vi. Ela sempre cheira assim. Eu ainda não reconheço a voz. Ele disse que ele está morto. Ele disse que ele estava morto. Murphy, mas que droga. E Masterson, escute. Sim, dois guerreiros do final de semana. Deveriam estar em casa esta manhã, mas não deixaram o posto. As esposas receberam um telefonema estranho. Eu te vejo na trilha. Entendido. Eu não encontro você lá. Pastor Nord, o senhor rezaria comigo? Eu preciso pedir perdão. Eu sei que Deus pode ser bastante feroz. Eu sei que Deus pode ser misericordioso para com os humildes. E eu tenho sido humilde. E por isso eu quero agradecê-lo. Você podia ter sido um bom televangelista. Tem olhos lacrimejantes e floreia bem as palavras. Mas a vontade de Deus não pode ser quebrada. Não. Eu não estou tentando fazer um negócio. Eu só quero rezar. Um interno da faculdade. Isso não é um tanto clichê? Não me importa. Você a viu sabe do que estou falando. Da forma que ela anda em seus shorts. Um traseiro que parece que engasgaria um crocodilo. Senhor, tem um pecador aqui. Que precisa do seu perdão. Ele sabe que pecou. Espero que não tenha ido muito longe da trilha. Envie sua espada de fogo, senhor. Para expurgar... Olha aquilo ali. ...os pecados de sua alma. Que ele se levante. Um verdadeiro filho de Deus, senhor. Oh, oh. Por sua graça e misericórdia, oramos por sua justiça. Amém. Hedrick, olha-o. Encontramos a canoa de Masterson e algumas coisas. Nenhum sinal dos dois homens. Eu vou buscar comida Mas não longe Se gritar pedindo ajuda, eu volto rápido E furioso E se tentar escapar Eu te encontro antes de você achar ajuda E eu vou estar mais furioso Estupidamente furioso E despejo a fúria em você Certo, lembre-se Se alguém ligar, ligue para a gente, por favor Certo, farei isso Obrigada Muito bem, pessoal Quem quer ligar? Está tudo bem? É claro, está tudo bem Vá para dentro, querido Brás e Disman Sim, os volvos pretos Estão aqui perto da saída dos barcos E não tem ninguém por perto Procurem Câmbio, Red Informação 1 de leste Entendido Chega em 5 minutos Sabe por que eles chamam aqui de Pântano Disman? Pelo mesmo motivo que chamam a Islândia de Terra do Gelo Agora, a Groenlândia Lá é frio e desesperador Mas dizem que a Islândia tem a mesma temperatura média que Nova York Mas os primeiros colonos aqui foram bem espertos Sabiam tudo sobre expandir nações, colonizar e sobre toda aquela loucura Então, chamaram de Islândia Quem ia querer colonizar um lugar chamado de Terra do Gelo? Ninguém ia querer visitar E a mesma coisa acontece com este pântano Pastor, eu estive pensando, sabe? E o senhor está certo O senhor não matou ninguém, não matou o Matt E eu estou tão cansado de ficar inventando coisas Seria mais fácil se eu mantivesse essas coisas numa caneta Mas eu vou te contar uma coisa Quando tudo fica selvagem Não existe mais volta Busquem andamento Entendido, central, plano, desligo Senhor Masterson Senhor Murphy Vai recar no centro eléctrico Vai recar no centro eléctrico Come back Eu não acho que eles tenham passado por aqui Muito bem, pessoal Vamos lá Intenção, homens Consigo na música Ascurecia do leste Entenda Entenda O que é a gente que está fazendo? Eu não acho que eles tenham passado por aqui Eu não acho que eles tenham passado por aqui Eu não acho que eles tenham passado por aqui Senhor Masterson! Murphy! Senhor Masterson! Pastor Norde! Nós somos amigos, pastor! Nós somos amigos, pastor! Claro, meu filho! Claro que somos! Somos sim! Somos! Somos! Calfman! Pode mandar entrar! Base de Small, Calfman! Procuramos pelo Vale Red Walk e não encontramos nada! Entendido por isso é o dovo, né? Tchau! 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 Senhoras, vocês têm um cachorro com vocês? Ei, por aqui. Ei! Ei! Senhor! Com licença, senhor. Deveria responder quando chamamos. Você lê lá, Berson? O senhor cruzou com esses dois homens. Seus nomes são Bill Masterson e Matt Murphy. O senhor tem um cachorro. Tudo bem. Tudo bem. Fique na trilha marcada. Se acaso o senhor vir esses dois homens, traga-os de volta para o posto. Até logo. Até logo. Fique bem. Que sujeito estranho. É, eu sim. A gente viu ele passar pelo posto? É! Resolva o seu corpo. É! É! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.